Olá, amigos do TubeBots, e agora vocês um gameplay de Burrito Bison, um jogo muito pedido por inscritos aqui do canal pra eu trazer, então vamos jogar aqui, abrir o jogo agora e vou conferir com vocês qual é que é do game, olha só, o lutador de Lucha Libre, já tava ali comprando algumas coisas, e o que que deu, o cara comprou o Gummy Bears, beleza, bom, beleza, o que importa é que a gente vai pro gameplay, tinha uma historinha ali meio bizarra de começo, vamos lá então pra Lucha Libre, Lucha Libre, vamos aqui lutar, vamos puxar, eita, vamos puxar o lutador aqui, já jogamos ele aqui, parecia um Angry Birds esse começo, tocar pra usar o meu Rocket Slam, vamos lá, eita, nós, olha isso, desci ali com a porrada nos Gummy Bears, nos docinhos aqui, naqueles ursinhos comestíveis, e olha só, novo record, ah, então o jogo vai ser de o mais longe possível, você tem que jogar o seu lutador aí de Lucha Libre, vamos lá então, adiante, cara, é bizarrinho o jogo, hein, vamos lá de novo, vamos tentar acertar aqui o carinha que tá gritando, eita, não acertei, e não consegui muito longe, beleza, tá, vamos ver conforme a gente for jogando aqui se eu consigo melhorar isso aqui, né, vou jogar mais alto, que eu tô jogando baixo ali só pra tentar acertar o carinha no ringue, vamos jogar alto, vamos lá, uai, que isso? Caramba, eu vou tão pouco, galera, como é que eu faço pra ir mais longe? Tá, vamos ver, ah, acertar, tem que acertar aquilo ali, pra você conseguir ir mais longe, e vamos, beleza, ah, eu fui tocando na tela pra ver se eu dava aquela jogadinha, mas, ó, agora eu peguei um pouco mais do jeito, então a gente tem que acertar aquele carinha no ringue pra conseguir ir mais longe, legal, já consegui pegar essa... Isso aí, olha só, aí tu consegue mais alto, boa, boa, vamos, 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 olha o carinha com dinheiro, ah, tá, tinha um carinha com dinheiro, eu consegui alguma coisa com isso? Eu só consigo aquela cartinha ali de dinheiro, não consigo mais nada, mas vamos seguindo em frente, conforme eu for jogando aqui de certo o jogo vai me dizer mais alguma coisa, ou sei lá, Ué, mas eu tô tirando a vida daquele carinha, cês tão vendo que aquele que tá ali gritando no ringue, ai, 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 é, já era, mas aquele carinha do ringue ali, aos poucos parece que a vida dele tá diminuindo, né, cada gameplay, cês repararam? Vamos ver se já vai tá de novo menor, olha só, lá em cima tem a barrinha de vida dele, tá cada vez menor, galera, opa, ah, já era, quando fica muito tempo aqui sem gummy bear, aí eu me ferro, Mas legal o jogo, viu, primeiro os instantes aqui tô achando interessante, depois eu vou ali na lojinha ver o que tem pra comprar, se tem alguma melhoria, alguma coisa, enquanto isso vamos aqui, ó, eita, acertei o filho da mãe, acertei feio, boa, 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 boa garoto, fui longe agora, vamos pegando o embalinho e eita, mas beleza, não é meu recorde, eu acho ainda, né, Mas caramba, eu derrubei o carinha ali antes, vamos na loja ver o que que tem, temos aqui alguma paradinha que eu não sei o que que serve Ah, comprar, tá, eu posso melhorar o elástico, isso mesmo, tem isso aqui que eu não sei o que que é, mas de boa, vamos voltar então Vamos lá pro gameplay, vamos aqui, mais uma lucha leve, oi garoto, tô quase derrotando aquele ali, hein Não, 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 boa, 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 não, 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 eu quero dinheiro, eu quero dinheiro Peguei o cara do dinheiro, pelo menos isso Legal, galera, joguinho divertidinho, vamos lá, eu quero derrotar aquele carinha que tá ali em cima do ringue, pelo menos isso nesse vídeo eu quero fazer E eu acho que já rola, hein, não, por pouco, caramba, próxima jogada eu acho que eu já consigo Olha ali, tinha um carinha com bomba, caramba, aquilo ali me deu um gás Beleza Vamos, eu tô tocando na tela pra ele dar aquela jogadinha, ó, eu bati meu recorde agora, legal Caraca, fiquei aqui, nossa, empolgadaço, ok, por isso que eu nem falei nada, concentradão Peguei, KO, peguei o carinha, show, agora sim Não sei se isso aí vai mudar muita coisa, mas pelo menos eu eliminei aquele lá, deve vir agora outro tipo de inimigo, alguma coisa assim Bom, já era, mas vamos ver, eu quero ver aquele início, ó, uma estrelinha, novos oponentes Agora eu posso desafiar novos oponentes, posso ser desafiado por eles Legal, mais moedas, agora ele falando pra eu ir pra loja Agora eu venho aqui e eu posso pegar esse oponente aqui Que eu acho que vai ter mais balinhas, vai ter mais gummy bear, talvez, ou balas diferentes no caminho Vamos ver, eita, olha o tamanho Ah, não acertei ele Mas beleza, ó, parece que tem mais gummy bear, né? Tem mais bichinho aqui pra eu pegar O que é muito necessário, mas beleza Vamos lá, agora eu vou acertar ele Aê, deu um critical ainda, hein? Vamos Beleza Ai, caraca Vamos, 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 vamos Ah, caiu no chão, já era Mas, ó, não fui tão mal, hein? Cheguei perto do meu record Bom, galera, mas era isso que eu não sei pra vocês do Burrito Bison Um jogo bem interessante, bem simplesinho, mas legal Esse iniciozinho me chamou a atenção Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, vocês já conheciam Ele é bom, não é? Ele melhora bastante depois, o que que tem de opções? Vamos trocar uma ideia aqui embaixo no campo dos comentários Já aproveita e deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo Curtiu esse gameplay que quer ajudar o canal Deixa seu like aqui embaixo, se possível compartilha Lembrando que minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito E é isso aí, galera, vou ficando por aqui Um grande abração a todos vocês E até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Obrigado.